Olá, galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, nesse vídeo, eu vou fazer um experimento colocando uma amoeba dentro de um plástico aqui. Dentro de um copo plástico aqui. Uma vasilha aqui, cheia de água. Vamos ver o que vai dar. Espera aí. Aqui. Vamos lá. Nossa. Morrendo de medo pra ver o que vai dar. Tô aqui com uma amoeba. Normal. Viu? Vamos lá, hein? Vou colocar. Hum. Nó, galera. Nó, galera. É muito legal. Espera aí. Tirar um pouquinho de água aqui. Na verdade, vocês não têm noção como é muito legal. Olha. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. E aí, vocês não têm noção como é muito legal. Nossa, galera É muito legal, galera Até que é fofinho aqui dentro Mas mais fofinho do que Quando você pega na moema de verdade Nossa E galera, podem tentar isso aí na sua casa Que é muito legal Que vocês vão gostar Nossa Nossa, galera Ele é muito legal Então, galera Pera aqui Pera aí Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Podem meter o dedão aí no like Que não custa nada É só clicar aí debaixo do like E podem se inscrever no meu canal Que vem vídeo novo aí E vocês vão gostarem Então, valeu aí E fui!